Fala galera, tudo certo? Estamos de volta no canal pra fazer mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo? Não, mais um vídeo só. Vai rolar mais alguns vídeos também, né? Vamos, 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 vamos. Calma, calma. Vamos por partes. É o seguinte, galera. Estou aqui com a minha namorada, certo? Aqui está ela, cá está ela, a senhorita Klaus. Olha que casal bonito, né? Claro que eu sou mais bonito do casal, né? Claro que não, né? Que pra anunciar uma parada bem legal pra vocês, eu trouxe ela aqui justamente porque ela vai participar dessa parada nova, né? Tá pra sair. Eu falei, vamos logo fazer o bagulho aqui, vamos gravar isso antes que a gente não tenha mais tempo pra gravar essa parada aqui, certo? Seguinte, rapaziada, aqui na descrição vai ter o meu novo canal, certo? O nosso novo canal. Que é, por enquanto, o nome teste é Crostholândia 2, mas futuramente vai mudar, eu vou colocar alguma coisa com o nosso nome. Por que nosso nome? Porque nesse canal, galera, a gente vai postar vídeos juntos. Eu falei na live, vou explicar pra vocês. O que se trata esse novo canal, galera? Ele é um canal focado em jogos mobile, tá? Vocês me pedem muito aqui no canal pra que eu volte com a série de jogos mobile. E vocês gostaram muito também de um jogo que eu trouxe aqui chamado Planet Base. E esse é um estilo de jogo que eu acho maneiro, né? É um estilo de jogo mais pensante, é uma parada mais estratégica. O Jen está andando com essas patinhas pra lá e pra cá fazendo um barulho infernal aqui. Então é o seguinte, rapaziada, o que a gente vai fazer? Eu montei um canal chamado Crostholândia, é o nome teste, tá? Onde eu vou fazer com ela e nós vamos postar alguns vídeos lá, tá? Eu vou postar Planet Base. Então todo mundo que gostou da série de Planet Base que estava saindo aqui no canal, fiquem espertos que todos os vídeos, inclusive os que já saíram aqui, vão pra lá. E a continuação da série vai ser lá também, ok? Então, ou então eu vou começar uma nova série de Planet Base lá. Eu acho que é mais legal, é verdade, eu vou começar uma nova lá. E ela vai postar alguns vídeos, por exemplo, The Sims, né? Ela vai postar uma série lá de The Sims, ela vai postar Stanger Valley também, que é muito legal, um joguinho... O DJ até chegou a jogar com um joguinho de Fazenda e tal. Então são jogos, assim, diferentes, né? Então só se inscreva nesse novo canal, galera, se vocês realmente gostarem desse estilo de vídeos. Então é muito importante que vocês se inscrevam gostando realmente desse tipo de vídeo. Não vai ter GTA, não vai ter nada desses jogos que vocês veem por aqui. Lá é outro canal, inclusive eu não tenho pressa nenhuma de que bombe, nada. A gente só quer postar uns videozinhos lá, entendeu? Uns jogos que eu gosto de jogar, porque tem muita coisa que eu jogo e não ponho aqui, justamente porque aqui não é o público correto pra isso, entendeu? Então só vai agora buscar aquele conteúdo quem realmente quer, né? Ela não é nenhuma profissional jogando, então ela vai aprendendo junto com vocês. Vocês vão dando dicas, não é isso? Você quer dicas? Então vocês vão se inscrevendo no canal, tudo direitinho, tá? O canal tá aqui na descrição. Então vocês façam o seguinte, se inscrevam, tá? Porque vai ter muito vídeo legal lá. Eu vou te fazer juntamente com ela e acho que eu já falei isso três ou quatro vezes. Você quer falar alguma coisa? Não, é só pra dizer que as pessoas ficaram falando muito pra eu criar um canal, né? Que agora eles vão poder me assistir, né? Agora eu vou ter... Então vai ter um canal lá onde ela vai participar comigo, tá, gente? Vai ser bem maneiro, vai ser bem legal. Então se inscrevam lá, tá? Ela vai postar os vídeos, a sériezinha dela de The Sims, desses jogos, vai rolar. Eu sei que tem menina que acompanha o canal e gosta desses jogos. Eu não entro aqui porque não é o meu público e eu não posso colocar nesse canal aqui. Então é basicamente isso, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês sobre o Vida Classificada, tá? O canal Vida Classificada, que é o meu canal de daily vlog, tá parado desde o ano passado. Desde dezembro, eu acho, vai, que eu postei o último vídeo. O Vida Classificada, galera, tá parado desde novembro, tá? Mas o que vai acontecer? Eu tava me organizando agora no começo do ano, como vocês viram, eu tô postando cinco vídeos, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tive alguns problemas aqui também. Mas agora eu já me organizei, então esses três canais, eles vão ser funcionais, tá? Esse é meu projeto pra 2017, todos eles vão se manter funcionais, então o Vida Classificada vai voltar. O que que vai acontecer? O Vida Classificada, galera, volta normalmente, tá? Com uma paradinha nova. O que que vai acontecer? A gente tá fazendo uma par de coisa aqui, só que a gente não tá gravando. Então eu queria fazer tudo isso e botar nos daily vlogs, nos vlogs pra vocês, tá? Tem muita coisa que eu queria trazer pra vocês e os daily vlogs eu quero bem mais ativos. Vocês lembram uma vez que eu falei pra vocês que hoje o canal tá muito bem, teve um crescimento absurdo agora, final de ano, porque eu voltei justamente a postar os vídeos que vocês queriam. E eu falei pra vocês que o canal tava muito bom, só que ele tava... 80% do que eu realmente queria. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer um bagulho caprichado. Eu quero continuar postando a quantidade de vídeos que eu posto hoje, porém, eu quero voltar a trazer pelo menos um vídeo daqueles editadões que eu fazia, que vocês sempre pedem, pra atender vocês desse público também. Quero fazer os daily vlogs, os Vida Crossificadas aqui e lá no outro canal que é o Vida Crossificada. Só que aí você fala, ah, vai ser o mesmo vlog. Mas não, vai ter aqui o Vida Crossificada e vai ter o Vida Crossificada lá, só que o de lá, por exemplo, o daqui vai ter 10 minutos, o de lá vai ter 13, lá vai ter um extra, sabe? Então vai meio que se complementar os Vida Crossificada, vai ser bem bacana, espero que vocês realmente gostem. Ela vai filmar bastante, a gente vai começar a filmar bastante aí, que fez os rolezinhos, a nossa trajetória aí da academia e essas paradas, porque é foda. Se não for pra academia, ó, pança sobe, maluco. Então, manos, muito obrigado. Se inscreva no canal se você realmente estiver afim de ver esse tipo de conteúdo. Os daily vlogs vão voltar aqui nesse canal e no Vida Crossificada, os dois serão ativos, tá? E os resumões da semana que eu ia fazer, não consegui, mas agora vai dar pra mim fazer tranquilo, tá? Os resumões da semana vão voltar, edita dois, boladões, vou pegar tudo que rolou na semana, nas lives, principalmente essa que passou agora, teve uns bagulho muito louco que aconteceu, muito engraçado. Fica aquele jeito que já vai sair ou amanhã ou segunda-feira, o resumão dessa semana aí que passou. Fechou? Ah, espero que vocês gostem do canal e é isso aí. Só isso? Ah, é isso aí, vamos lá. Isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá então, né? É isso aí. Bom, então é isso, galera. Bom, vocês pedem pra mim gravar com ela bastante alguns desafios. Tem o do fone lá, que a gente põe o fone. Eu não entendo essas tags aí de youtuber team. Eu só tô com cara de youtuber team agora, mas não tenho, não manjo. Então vamos fazer... Fala aí, deixa aí nos comentários, galera, os desafios que vocês querem que eu grave com ela aí, os bagulho de fone, essas porra aí que eu não manjo. Mas a gente vai fazer aí pra vocês, beleza, mano? Beleza? Beleza. Tudo certo? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Estamos! Então tá tudo certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Vai, James. Tá tchau. Valeu! 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 Valeu!